Aí seus mané, agora sem silvão O KKL também sei O KL ele é tralha Amassa ritmo dos fluxos Eita porra Malandra, mandona Faz de tudo pra se acabar Na pica menina Mas não vale se afegar Piranha safadinha safadona Faz a posição então E aí seus mané, agora vocês se fudrem O KL da BC, o KL ele é tralha Abassa o ritmo dos fluxos Malandra, abandona Faz de tudo pra se acabar Fica menina Piranha safadinha safadona Faz a posição então Faz a bolita Faz a bolita Faz a bolita Faz a bolita